Tu tá no baile Aê ladrão, é o que? É condizinho? Aê, tu conhece o Vitor Sousa? O cara é cachorro, aê Convoca as danada Convoca as danada Hoje eu não cheirei nenhuma chanaína Elas descem marolada Sobem marolada Descem marolada Sobem marolada Convoca as danada Convoca as danada Mão no joelho Para Sente cima dos quebrada Vai Mão no joelho Para Sente cima dos quebrada Vai Mão no joelho Para Sente essa rapos quebrada, vai, mão no joelho, para Sente essa rapos quebrada, vai, mão no joelho, para Sente essa rapos quebrada, sente essa rapos quebrada Sente essa rapos quebrada, sente essa rapos quebrada Aê, tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, aê Eu não falei que ia vir mais uma braba Terror deles, sonho delas Rodrigo Marques, porra, fica na sereca Ovoca as do nada, ovoca as do nada, ovoca as do nada Hoje eu não cheirei nenhuma chanaeira Elas desce marolada, sobe marolada, desce marolada, sobe marolada Ovoca as do nada, ovoca as do nada, ovoca as do nada Ovoca as do nada, ovoca as do nada Ovoca as do nada, ovoca as do nada Ovoca as do nada Mão no joelho, para Sente essa rapos quebrada, vai, mão no joelho, para Sente essa rapos quebrada, vai, mão no joelho, para Sente essa rapos quebrada, vai, mão no joelho, para Sente essa rapos quebrada, vai, mão no joelho, para Sente essa rapos quebrada Sente essa rapos quebrada Aê, tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro, aê Transcrição e Legendas por Quintena Coelho